Oi gente, tudo bem? Aqui é a Jennifer Lira, tô lançando a música nova aí, vou falar um pra cavalinho Tá acostumado a pegar quem quiser, tem que entender que eu não sou qualquer mulher Eu sou livre, não sou sua, e só ganha quem merece Se não for do meu jeito, esquece Eu ouço desde moda de viola, olha que loucura, eu gosto muito de moda de viola E eu ouço também muita coisa nacional, internacional, eu sou boa de rock, eu ouço muito rock Eu gosto de Guns N' Roses, Aerosmith É, a Upa Upa Cavalinho, a gente gravou aqui em Belém, toda a gravação foi da equipe daqui Inclusive tinha galera da equipe da Roma que gravou também, com os melhores profissionais aqui, né? Sou besta também não, né? E a gente pegou uma equipe bem legal e a gente foi gravar lá aqui em Belém Gravamos no meu condomínio, que tem bastante verde, tem bastante... E a gente fez uma produção, levamos todo mundo pra lá e começamos a gravação 8 da manhã E terminou 4 e meia da manhã do outro dia Hoje eu moro em Belém, mas aqui é a minha base quando eu tô de folga, né? Ou quando eu tenho alguma programação, mas eu tô sempre viajando pra outros locais pra fazer, enfim, cumprir a agenda E às vezes também, dependendo da localização, eu fico mais pra outros locais, no Rio, pra poder, enfim, logística É, alguns anos atrás, uns 10 anos atrás, eu tinha uma banda chamada Beijo de Moça Que era daqui, de Ritmo Calypso, que era super animado, alegre e tal E a gente ficou na estrada aí quase 6 anos direto, foi muito bom E aí eu dei uma parada, fiz novos projetos e tal E decidi, o ano passado, pra querer... Tava assistindo pauta, na verdade, né? A gente fala que a gente tenta sair da música, mas a música não sai da gente Vou, eu tô viajando já hoje à noite E a gente vai começar a fazer a agenda mesmo, valendo agora na partir de junho E aí vai ter várias festas juninas, festas juninas, enfim, uma programação bem legal Algumas vêm aqui nos interiores do Pará, outras vêm com outros estados também Vai ser corrido, vai ser bem bacana A galera vai poder curtir aí nos stories, no Instagram, no site, vai ficar informadinho Sim, galera, ó, entra lá no meu Instagram, Jennifer Lira Porque o meu nome é o Jennifer Diferente, né? Mas vocês vão encontrar todo o meu material lá Lá tem o meu site, JenniferLira.com Tem contato de show, tem e-mail, tem tudo Você pode entrar no YouTube também, que é Jennifer Lira Também tem o Facebook, que é Jennifer Lira Oficial Enfim, todas as redes sociais, o site, lá tem todas as informações A galera pode curtir os clipes, tem outros clipes também, da Vem em mim Não vou me despedir, tá? Agora a gente tá se programando Pra começar a lançar a próxima música que vai vir agora em junho também Com as novidades bem legais E fique ligadinho que vai chegar a novidade aí Você quer me aprender, mas tem que entender Não sou seu brinquedinho Você quer me tomar A house, a manção Com as novidades bem Não sou seu brinquedinho Legenda Adriana Zanotto